Quatro pais de crianças autistas se reuniram e eles estavam contentes com o que a cidade oferecia para os seus filhos e eles foram procurar outros métodos, outros programas para trabalhar com essas crianças. Foi onde eles encontraram o Programa PIT, que é isso que foi onde a gente trabalha, e toda essa estrutura da escola chama Programa PIT. Descobriram esse programa, conheceram uma associação parecida que utiliza esse programa em Jaú e foram conhecer, buscar ajuda e foram onde eles fundaram a escola em 2009. Fundaram essa associação, registraram, foi certinho e desde 2010 nós estamos com crianças, nós já não nos conhecemos como escola, então desde 2010 até agora começou com duas crianças apenas e atualmente nós já temos duas. Nós temos três salas, duas de fundamental e uma de uma precoce de crianças de 3 anos e nós atendemos de manhã e à tarde essas crianças, elas vêm de manhã, vão embora e tem outras crianças que vêm à tarde, né, então são meio período. Elas estudam só aqui na nossa escola, não estudam em período contrário de noite, elas frequentam só na nossa escola, por exemplo, porque o nível de autismo delas é grave e é moderado, então elas não têm condição ainda de fazer parte dessa inclusão, elas não conseguem acompanhar o ensino regular. Cada atividade trabalha uma coisa, uma área do corpo da criança. A gente aqui tem a dificuldade porque cada um tem uma limitação, então tem que ter um circuito, é legal, porque dá para montar várias atividades trabalhando dificuldade cada aluno e cada um tem mais dificuldade, então dá para trabalhar junto. Aí tem a acima elástica que trabalha bastante equilíbrio, a fortalecimento motora, o escorregador também é uma coisa lúdica que eles gostam, todos gostam, assim, quase todos gostam. Trabalha fortalecimento muscular, o fato de estar subindo a escadinha para depois descer, eles gostam bastante. Futebol a gente usa bastante para chutar, mas tem alguns alunos que têm dificuldade de se equilibrar em uma perna só, para chutar. Então tudo tem que ser trabalhado de acordo com as necessidades de cada aluno mesmo. A caminhada a gente faz quando eu estou aqui, e as professoras fazem também, para sair um pouco da escola também, porque o nosso espaço aqui não é grande, então a gente faz a caminhada duas ou três vezes por semana, sempre com o pedagogo, a monitora, e quando eu estou aqui, faz acompanhado comigo. Obrigado.